Eu costumo sempre dizer isso para os meus alunos, atualmente sou professor de disciplina tanto de zoonose quanto de doenças parasitárias, e eu costumo sempre dizer para os meus alunos que este talvez seja o grupo de doenças mais paradigmáticos. A gente quando tem aula de prios, quando tem aula de enfermidades associadas a prios, acaba todo mundo se olhando assim, não sei se tem algum ex-aluno meu aí, mas para quem é meu ex-aluno sabe que nossas aulas nunca são muito normais, mas quando acaba a aula de prios, fica todo mundo se olhando assim na sala de aula e se perguntando meu Deus, o que foi isso? Isso existiu ou foi um grande surto coletivo? Então é a partir dessa perspectiva, é essa perspectiva que eu quero trazer para vocês. Prios existe, o que danado é prios ou é tudo um grande surto coletivo? Então é isso que a gente vai falar hoje, a respeito dos prios. Não trabalho particularmente com prios, minha vivência, conforme já me apresentaram aí, minha vivência é com epidemiologia, hoje trabalhando particularmente com doenças parasitárias zoonóticas, trabalhando nesse âmbito, nessa interface de saúde pública. não trabalho exatamente com prios, mas por trabalhar com saúde pública, por trabalhar com epidemiologia, eu quero trazer um pouco de discussões epidemiológicas, um pouco do que se sabe, do que se conhece a respeito dos prios, beleza? Qualquer dúvida podem ir sinalizando no chat, podem interromper, sintam-se à vontade. O intuito não é ter uma aula, né, naquele formato militarizado, naquele formato sem esquizofrênico, né, o objetivo não é esse. O objetivo é a gente ir conversando, e aí eu trouxe aqui um pouco algumas imagens, né, para a gente ir conversando a respeito dos cunhos. Só entrar no modo apresentação. Eu ia pedir só para alguém me confirmar, por áudio, se está aparecendo, se a tela projetou para vocês direitinho. Sim, dá para ver. Então, é isso, né, nós falaremos desses prios, né, desses, há quem chame de prios, como estamos no Brasil, né, eu entendo que não tem porquê a gente estrangeirizar a nossa língua, então eu prefiro chamar de prios. Então, né, aquela pergunta, né, aquela questão que eu havia trago, né, isso existe, é um surto coletivo ou é um novo paradigma biológico? E aí a gente vai entender, quando a gente fala em paradigma biológico, vai ficar claro mais adiante o porquê de ser um paradigma biológico, né, o que seria esse paradigma biológico? Por que é que os prios, eles desafiaram, quando eles surgem, quando eles aparecem, por que é que eles desafiaram tudo o que se conhecia, tudo o que se havia estabelecido a respeito de dinâmica de transmissão de doenças? Então, o prio, ele vem mais ou menos pra mudar, né, pra criar um novo, uma nova forma de pensar, uma nova forma de olhar a doença. Então, os prios, na verdade, né, esse termo prios, que é o que a gente vai falar nesse encontro de hoje, esse termo prios é nada mais, nada menos do que a abreviação de um termo inglês, né, de partículas infecciosas proteicas. Então, aqui já fica nítido, né, a primeira grande característica desses prios é uma proteína, né, é uma proteína, então é diferente das outras doenças infecciosas, é diferente do que se fala pra bactéria, pra vírus, pra fundo, né, porque aqui nós não temos mais organismos, nós não temos mais células constituídas, né, não vou nem entrar naquele mérito se vírus é ou não uma célula, enfim, mas aqui nós não temos um organismo, né, nós não temos um organismo vivo, né, aqui nós temos apenas uma proteína. E olha que bizarro, olha que doido pensar que uma única proteína que tem um surgimento aleatório, um surgimento completamente aleatório, mas ainda assim, ainda assim, essa proteína pode conservar uma capacidade de gerar doença. Então, é isso, quando a gente fala em paradigma biológico ou simplesmente surco coletivo, é exatamente isso que eu tô falando. Uma proteína que Deus sabe por quê, Deus sabe como, Deus sabe onde, ela resolve, né, ela passa por uma crise de identidade, ela fica cansada daquela vida de proteína e ela diz, ah, um belo dia resolvi mudar. E aí, quando ela muda, ela se torna algo, né, patogêneo. Como ela faz isso? Então, são proteínas que normalmente são encontradas nas células, então são proteínas que são nativas, né, são proteínas que já são constituintes, sobretudo, das células do sistema nervoso central. E aí, aqui nós temos mais uma camada de problema, porque é fundamental pensar sempre que tudo aquilo que atinge, tudo aquilo que incide o sistema nervoso central do hospedeiro tem um poder de patogenicidade maior, né. Então, os prions, eles têm uma nova camada de problema aí, com o fato de serem proteínas, de serem proteínas aberrantes, alteradas, associadas ao sistema nervoso central. São proteínas de caráter amiloide que têm uma modificação rápida. Não possuem genoma. E isso é uma outra informação importante. Não possuem genoma. O fato delas não possuírem ácido nucleico, né, nem DNA, nem RNA, muda tudo, muda tudo o que a gente sabe a respeito dos outros organismos patogênicos. Porque se eu penso em uma bactéria, um protozoário, um verbo, um fungo, um vírus, eles vão ter ácido nucleico. Eles vão ter material genético que confere a eles a característica de transmissibilidade, de hereditariedade. No caso dos prions, não. Porque é apenas uma proteína. Não é nada mais, nada menos do que uma proteína. Então, não vai ter ácido nucleico. É apenas uma proteína. Então, o fato dos prions não possuírem genoma, o fato de ser só uma proteína e aí automaticamente isso já nos exclui a questão de ter um genoma, torna eles mais paradigmáticos ainda. É importante lembrar, eu sei que eventualmente vocês estão lembrando lá do dogma central da biologia molecular, Watson e Crick, Lina C-53, tudo aquilo que vocês aprenderam na genética, na biologia molecular. Obviamente, a proteína ela é resultado de uma expressão de uma sequência gênica. Beleza? Obviamente, essa proteína é o resultado da síntese ribossomal oriunda de uma sequência gênica, de A, T, G e C. Beleza, ok. Concordamos nisso. Porém, uma vez gerada essa proteína, uma vez gerada essa biomolécula, essa biomolécula não tem mais ácido nucleico, não tem mais material genético. Os prions que causam doenças são prions alterados em sua conformação. Então, aquilo que eu falei. São proteínas que são naturalmente encontradas, naturalmente encontradas nas salas do sistema nervoso central. contudo, em determinado momento, de modo aleatório, de modo inicialmente aleatório, essa proteína sofre uma alteração de dobramento. que é aquilo que a galera da bioquímica chama de uma alteração de fold. Então, essa proteína sofre uma alteração no seu fold, no seu enovelamento, no seu dobramento. E essa alteração na conformação faz com que, primeiro, elas se tornem altamente resistentes. Segundo, que causem doenças. É doido. Uma outra característica que é muito bizarro pensar é que são proteínas muito resistentes. Nós sabemos que, naturalmente, as características das proteínas envolvem uma alta sensibilidade. Principalmente a temperatura. Se eu pego uma proteína e eu aqueço essa proteína, essa proteína vai ser desnaturada. Essa proteína vai sofrer uma alteração irreversível na sua estrutura. Vai ter um comprometimento de função. Isso é uma característica padrão das proteínas, que a gente sabe desde a década de 30. Porém, quando essa proteína nativa, quando essa proteína natural, ela sofre esse processo de alteração, ela se torna muito resistente. Ela sobrevive, inclusive, a processos de tratamento térmico superiores à pastoralização. Então, mesmo a pasteurização, que é uma metodologia consagrada para esterilização de material, mesmo a pasteurização não consegue destruir esse prion. Então, olha que doido. Tudo isso por uma simples, simples entre aspas, uma simples alteração de conformação. Beleza? Pensando só do ponto de vista de nomenclatura, os prions normais, os prions que não sofreram alteração conformacional, que não passaram por um processo de aberração bioquímica, eles são chamados de PRP-CEL, enquanto que os prions que causam doenças, os prions patogênicos, as proteínas que, de fato, vão causar as encerfalopatias, dos desequilíbrios neurológicos, esses prions passam a ser chamados de PRP-SC. Eu sei que vocês são fãs de bioquímica, eu sei que vocês são fãs, sabem o Lemig é indo e voltando, eu sei que vocês adoram se estressar com bioquímica, então eu trouxe aqui um pouquinho de bioquímica, porque entender a bioquímica é entender como esse processo vai acontecer, como esse processo vai ocorrer. Então, aqui nessa primeira imagem, seria a proteína, seria a proteína nativa. Só desativar a entrada do celular, só para não dar erro. Então, aqui seria a proteína nativa, aqui seria a proteína alterada. Se a gente olha, na proteína nativa, a quantidade de estruturas aqui pintadas em vermelho é pequena. Enquanto que na proteína alterada, na proteína patogênica, no PRI, ou propriamente dito, a quantidade dessas estruturas em vermelho é bem maior. É bem maior. Se a gente lembra lá, proteína, bioquímica, estrutura primária, secundária, teciária e paternária. Quando eu olho essas estruturas, eu estou remetendo as estruturas secundárias. Alfa hélice, folha beta preguiada. Lembram disso? Então, aqui em vermelho, eu tenho destacado as folhas beta preguiadas. De modo que na proteína alterada, na proteína priônica, digamos assim, a quantidade de folhas beta preguiada é bem maior. A quantidade de acúmulo dessas estruturas proteicas secundárias, ela é bem maior em comparação com a proteína normal. Então, isso daqui, nesses estudos de cristalografia de raio-x, de espectrometria de massas, de mal de TOF, enfim, esses estudos de proteômica foram os estudos que permitiram identificar qual é a estrutura proteica de um trio. Então, a gente sabe que aquela alteração que aparecia de modo aleatório, aquela alteração que se manifestava de modo aleatório, ela acontecia justamente quando a proteína passava a acumular o maior número de folhas beta preguiadas. Então, o prion, a proteína alterada, ela descende desse acúmulo, dessa maior quantidade, dessa retenção de folhas beta preguiada. Beleza? Então, esse é o nosso panorama bioquímico. E aí, esse maior acúmulo de folhas beta preguiada faz com que os prions se tornem mais resistentes a sãs de proteases. Então, isso ajuda a aumentar o nível de resistência. Então, percebam que o prion, nós já vimos antes, que o prion era resistente a altas temperaturas, e nós estamos vendo agora que o prion passa a ser resistente à ação das proteases. Lembrando lá da enzimologia, proteases são enzimas que destroem proteínas. Então, se esses prions, se essas proteínas alteradas, eles se tornam mais resistentes à ação catalítica das proteases, eles acabam se tornando mais persistentes do ponto de vista de causar doença, do ponto de vista de desencadear uma resposta infecciosa. Beleza? Não vou ficar falando tanto de bioquímica, porque mais cinco minutos de bioquímica e vocês começam a convulsionar. Eu sei que nem todo mundo é apaixonado por bioquímica. Então, não vou falar tanto da bioquímica. Eu falei aquilo que é importante para a gente compreender o agente e a doença. Como a gente falou anteriormente, o prio, ele não tem DNA. Então, o prio, ele não consegue ter aquele caráter hereditário. Então, como acontece esse espalhamento? Como acontece essa multiplicação? Essa multiplicação é dependente de contato. Vamos imaginar nesse desenho que essas bolas verdes, esses círculos verdes, correspondem à proteína normal. correspondem à proteína nativa, digamos assim. E essas estruturas em vermelho, elas correspondem à proteína alterada. Elas correspondem ao prio. Então, esses prios, quando eles entram em contato com as proteínas nativas, eles fazem com que a proteína nativa também passe a ser uma proteína alterada. Então, olha que doido. É uma alteração que apareceu de modo aleatório. Depois que a alteração aparece de modo aleatório, ela é transmissível por contato. O simples fato desta proteína alterada entrar em contato com proteínas nativas, induz uma alteração. Faz com que essas proteínas nativas passem a estar na forma alterada. Então, é muito louco, minha gente. É muito doido pensar isso. Que é uma proteína que de maneira aleatória ficou alterada. Não satisfeita, desgraça pouca, não é desgraça, não satisfeita com isso, ela consegue induzir por contato a alteração em outras proteínas. Então, o outro elemento fundamental para a gente pensar o prio. A transmissão se dá através dessa interação com contato. Beleza. A gente falou dos prios, da bioquímica, do caráter estrutural, mas eu sou epidemiologista, eu trabalho com epidemiologia, eu trabalho com doença e o meu objetivo é sempre falar de doença. O meu objetivo é sempre acabar em doença. então eu acabo sempre parando lá em doença. E aí, eu quero mostrar os prios, eu quero convidar vocês para analisar os prios sob a perspectiva de doença. Entender os prios a partir das principais doenças que eles causam. E aí, para isso, eu quero utilizar algumas referências múltiplas, porque às vezes, eu sempre brinco com meus alunos, ah, zoonosis é tec, é pop, é tudo, parasif é tec, é pop, é tudo. E é fundamental que a gente pense ciência dentro do universo pop também. É fundamental que a gente utilize as múltiplas referências também para pensar ciência, também para pensar epidemiologia. Então, aqui eu quero trazer um filme, um clássico, se tornou um clássico, um personagem clássico da história cinematográfica, que é o Coringa. Nossa, Ria, você apelou. o que é que tem a ver o Coringa com o prion. Se vocês assistiram ao Coringa, tanto essa última versão, quanto as versões clássicas lá do HD, das HQs, dos gays, o Coringa, ele tinha uma doença que é popularmente chamada de doença do riso. A princípio, um distúrbio neurológico, neuropsicossocial, digamos assim, que a pessoa tem acesso de crise de riso. Beleza. Tem a cena clássica, lá do Coringa, no ônibus, e aí ele começa a ter um acesso nervoso de riso. Beleza. Por que é que o personagem, quando o personagem foi criado, por que é que o personagem, de onde veio essa característica desse personagem? Essa característica, minha gente, que o personagem apresenta, ela deriva de uma doença causada por Prion. Ela deriva da primeira das doenças causadas por Prions. Então, hoje, existe uma série de trabalhos que tentam entender, inclusive, sobre a perspectiva do cinema, a sintomatologia do Coringa e associar isso à doença zoonótica, associar isso à doença infecciosa, melhor dizendo. Então, essa característica, essa síndrome de riso que o Coringa apresenta, que o Coringa possui, aproxima, aproxima de uma doença chamada Kudu. Não sei se vocês já ouviram falar dessa doença, essa é uma doença importante na história da saúde pública mundial, é uma doença importante na compreensão da epidemiologia, da epidemiologia mundial, e olha que doido, só para a gente pensar como aquela frase clássica de um ecologista norte-americano, o bater de asas de uma borboleta na Amazônia pode ser suficiente para causar um furacão na Flórida. E é bem isso. Tudo começou com um australiano que foi trabalhar lá nas ilhas da Oceania. na época, as ilhas de Papua Nova Guiné, elas ainda pertenciam à Austrália, ainda era um território australiano, e ele foi trabalhar com essas comunidades tradicionais, com povos indígenas tradicionais de Papua Nova Guiné. E eles perceberam, aqui a foto clássica dessa população indígena, dessa população tradicional, desses habitantes donos da terra, eles perceberam que estas pessoas, elas desenvolviam doenças neurológicas muito graves. Elas desenvolviam doenças neurológicas que provocavam o óbito muito rapidamente. Então, a pessoa tinha uma paralisia neurológica, uma paralisia no sistema nervoso central, e aí isso levava para quadros de óbito. E o mais grave era que essa doença se espalhava muito rapidamente entre essas aldeias. Existiam surtos muito pesados que dizimavam comunidades inteiras desses povos de Papua Nova Guiné. E aí eles começaram a investigar isso. Nós estamos falando de década de 50. Não se conhecia prios, até então, e ainda demorou-se bastante para conhecer esses prios. na época, vivia-se o advento do estudo dos vírus. O Meredith Stanley tinha acabado de descobrir os vírus, os primeiros vírus, o vírus do mosaico do tabaco. Os primeiros estudos do vírus começavam a caminhar e aí eles pensaram ah, deve ser um vírus. A gente não está conseguindo chegar exatamente, mas deve ser um vírus. Tem uma sintomatologia que lembra um pouco o vírus da raiva, então vai ser um vírus. só na década de 80 é que vai se descobrir que não era um vírus. Só na década de 80 é que vai se descobrir que era um prio. E aí nós temos a primeira doença priônica conhecida. E a grande questão que ninguém conseguia entender é como essa doença se espalhava. Como é que essa doença atingia novos hospedeiros? E aí percebam que ciência se constrói a partir de múltiplos conhecimentos. Ciência se constrói a partir de múltiplos saberes. E aí essa antropóloga, esta antropóloga, a Shirley Limbaugh, ela foi trabalhar com essas populações. E aí ela consegue perceber uma coisa bem curiosa, que era o fato destas populações tradicionais conservarem a característica da antropofagia. Eles mantinham entre eles os rituais antropofágicos. O que é o ritual antropofágico? É quando você, quando, por uma questão não apenas alimentar, não é apenas um canibalismo, por uma questão cultural, por uma questão ritualística, eles comem eles comem partes de outras pessoas, de outros indivíduos. Nós temos aqui no Brasil, nós temos classicamente os povos tupinambás, os povos tupinambás, os povos goitacás, são povos que exerciam a antropofagia, é algo bastante associado a múltiplas comunidades tradicionais, e era assim também nessas populações de Papua Nova Guiné. E aí, o que é que se observou? Quando os parentes morriam, ou quando os inimigos morriam, enfim, era uma multiplicidade de rituais, as vísceras eram ingeridas cruas pelos demais daquela aldeia. E aí, ela percebeu, a Shirley Lindembao, ao começar a trabalhar com essas populações, ela percebeu que as mulheres adoeciam mais. Por quê? Porque o cérebro geralmente era ingerido por mulheres. Era uma característica cultural que as mulheres fizessem a ingestão do cérebro. E aí, esse hábito antropofágico, esse hábito ritualístico, é que fazia com que a doença se expandisse. Por quê? Porque o prion, ele ficava alojado no sistema nervoso central. Quando outros indivíduos daquela comunidade ingeriam as vísceras cruas dos inimigos mortos ou dos parentes mortos, eles acabavam ingerindo o prion. E aí, por via oral, através de uma porta de entrada oral, eles acabavam adquirindo a infecção. Então, é essa a primeira vez que se descobre o prion. É essa a primeira vez que se caracteriza os prions através dessa doença, através do curu. Então, essa é a nossa primeira doença prionica e ela nos diz uma coisa muito importante. Qual é a porta de entrada clássica de transmissão das doenças prionicas? Via oral. A ingestão de tecido contaminado. E isso vai reaparecer, aqui nós estamos falando nos anos 50. Isso vai reaparecer com força e com muita força lá no fim dos anos 80 e nos anos 90, que é quando os prions atingem o seu ápice epidemiológico. Esse ápice epidemiológico que eu falei, ele vem através da encefalopatia espongiforme bovina. Parece um nome estranho, parece um nome não muito simpático, mas bovina, porque aparece inicialmente nos bovinos, o foco de origem são os bovinos. Encefalopatia. Encefalopatia, porque gera um problema cerebral associado ao tecido cefálico. E espongiforme, porque o cérebro afetado, ele fica tão danificado, ele fica tão lesionado, ele fica tão repleto dos espaços de visual lobby, que ele vai ter um caráter espongiforme, ele lembra uma esponja. Então, é por isso que falamos de encefalopatia espongiforme bovina. O nome da doença, ele não é aleatório. É uma encefalopatia transmissível, doença neurodegenerativa de caráter fatal. E isso é uma característica compartilhada por todos os frios. Os frios, eles tendem a ser neurodegenerativos. Eles tendem a provocar quadros de demência. Se a gente lembra, por exemplo, do curu, que a gente falou antes, é uma doença que causava uma demência. Que tinha um caráter neurodegenerativo muito grande, muito amplo. Quase nunca com cura. Então, quase nunca com cura. Quando a gente fala em frios, é fundamental que a gente fale em prevenção. Porque tratamento não vai ser... Nós não vamos ter essa possibilidade. Porque é uma doença de caráter fatal. A comédia do sistema nervoso central formam vacúolos microscópicos. Os frios, as proteínas, elas vão se depositando. Elas vão se acumulando no sistema nervoso central. E aí vão formando vacúolos, vão formando pequenos espaços. Vão formando pequenas dilatações. Então, é por isso que a gente diz que é uma doença expogiforme. Que se forma a partir do acúmulo dessa proteína deformada no sistema nervoso central. Uma outra coisa doida dessa doença é que pode ter um tempo longo de incubação. quando se tinha lá o curu nos anos 50, às vezes, quando se fizeram os primeiros ensaios para se comprovar que a doença era uma doença associada ao sistema nervoso central, às vezes, se precisava esperar 20 meses. 20 meses, ou seja, quase dois anos para que a doença aparecesse. Então, é uma doença que tem um tempo longo de incubação e isso dificulta a rastreabilidade da doença. E, popularmente, quando ela explode nos anos 80 e, sobretudo, nos anos 90, ela vira aquilo que foi chamado de doença da vaca louca. De mal da vaca louca. Passou a ser uma doença simbólica. em, só não coloquem isso em prova, tá? Eu sempre digo isso para os meus alunos. Na questão que eu perguntar de encefalopatia espongiforme é para pôr encefalopatia espongiforme polvinda, não retorpor vaca louca, né? Baca louca é o nome popular, o nome folclórico que a doença, o nome folclórico que a doença passou a ter, tá? Beleza? Em humanos, a doença, ela recebe um nome um pouco mais gourmet, né? Em humanos, quando essa encefalopatia espongiforme é uma doença simbólica do ponto de vista da história da saúde pública, Do ponto de vista da história da medicina, que em 2011, né? Só para vocês verem que doenças infecciosas estão em todos os lugares. Em 2011, né? A Imperatriz Leopoldinense, uma escola de samba, que tem, né? Não vou entrar nesse mérito, mas, enfim, que resguarda uma fração importante da memória e da história cultural desse país, a Imperatriz resolveu fazer um desfile falando de medicina, contando a história da medicina. E aí, lá, a Imperatriz precisava construir um carro alegórico, né? Precisava construir uma alegoria em que precisava falar de doenças infecciosas. A doença da vaca louca, ela tem um peso folclórico tão grande, ela tem um peso no imaginário coletivo tão grande que saiu lá num desfile de carnaval, né? Em uma escola de samba, sai uma vaca, né? Dois frangos aqui, lembrando a gripe aviária, a dengue aqui na frente, e no topo da alegoria uma grande vaca, né? Relembrando a vaca louca, né? Então, só pra vocês verem que primas, que doenças infecciosas são tão tops que foram parar inclusive em alegoria de carnaval, né? Então, só pra gente pensar que escola de samba, que carnaval também é reduto de cultura e que pode nos ensinar e pode ser, inclusive, utilizado em sala de aula, né? Para democratização do conhecimento científico. Avançando um pouquinho, né? Avançando um pouquinho na vaca louca, né? Aqui já não são imagens de carnaval, já não são imagens tão simpáticas quanto, né? Nós temos aqui animais, nós temos aqui bovinos infectados por encefalopatia esponjiforme, tá? É, com comprometimento neurológico grave, com comprometimento neurológico muito grave, né? Então, depois a gente vai trazer alguns números. O surto de mortalidade, o surto de mortalidade era absurdo, né? Nós tínhamos anos que morriam centenas de animais no Reino Unido, que foi o foco, né? De origem da doença. só pra vocês terem uma noção, era uma doença zoonótica, né? Então, havia-se uma preocupação com a ingestão dessa carne bovinda. O McDonald's, né? A super empresa de fast food, a super empresa de produção de hambúrguer, eles suspenderam a produção de hambúrguer com carne bovinda no Reino Unido. O risco, o medo, o temor sanitário era tão grande que quando você ia comprar o seu hambúrguer, você recebia o pão assalado, o alface, o tomate, o queijo, a cebola, o picles e isso, né? Houve uma suspensão da utilização de carne bovina. Tamanha, né? Tamanha o medo, tamanho o temor da expansão da doença. A via de transmissão, nós falamos antes, lá quando eu tava falando do Kuru, né? Eu falava que a via de transmissão dessa doença é uma via de transmissão oral, né? O prion, ele é transmitido de forma oral, né? Então, a principal via de transmissão da vaca louca, a principal via que fez com que a doença se expandisse, com que a doença se espalhasse, foi através da ingestão de alimento contendo farinha de carne ou farinha de ossos proveniente de carcaças infectadas. Então, o que é que aconteceu? O que é que acontecia nesses surtos, nesses processos infecciosos de transmissão? Na época, se utilizava, para fazer a suplementação mineral dos bovinos, se utilizava essa farinha de osso, né? E aí, a farinha de osso vinha, né? De carcaça, né? De carcaça de animais. e aí se utilizou carcaças contaminadas. Como o prion era muito resistente ao processo de aquecimento, o processo de produção dessa farinha de osso, o processo de transformação dessa carne em pó para a suplementação vitamina, para a suplementação mineral, não foi suficiente para destruir o prion. E aí, quando os animais ingeriam essa farinha de osso contaminada, né? Quando os animais ingeriam essa farinha de osso contaminada, eles acabam ingerindo, acabavam ingerindo o prion junto, né? Houve uma alteração lá no processo de fabricação, no processo industrial, houve uma retirada, uma supressão dos fluorocarbonos, né? Do processo de produção e uma diminuição da temperatura. E aí, isso fez com que a quantidade de prions acumulado nesse material fosse bem, 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 maior. Vou usar aqui uma outra referência clássica, só para a gente pensar isso, né? Pode parecer estranho eu falar, ó, usa farinha de vaca, a farinha de osso de vaca para a nutrição de vaca. Pode parecer bizarro, mas era algo que era muito utilizado até então, né? Não sei se vocês já leram o livro clássico, A Revolução dos Bichos, ou se vocês já assistiram a animação clássica, A adaptação do livro, A Revolução dos Bichos, a animação de 1954, tem lá uma cena clássica que ilustra isso, né? Tinha lá o cavalo, o Sansão, um dos principais personagens do filme, ele morria, né? Ele ficava doente, ele era levado pelo carro do osso. Ou seja, né? Os animais, isso ilustra o quê? Que os animais doentes, né? Os animais que acumulavam alguma doença, que acumulavam algum problema, eles acabavam do Pará nessas casas de osso, nessas casas de farinha de osso. E aí, isso era problemático por quê? Porque no momento em que começou a entrar um monte de vaca contaminada por prion, né? Esse prion começou a se expandir para outras propriedades. E aí, aquilo que começou sendo 10, 20 casos anuais, em alguns anos, se tornou, chegou à escala de centenas de casos, né? Lá na Inglaterra, né? O polo de transmissão, o foco de transmissão dessa encefalopatia, dessas doenças priônicas, foi o Reino Unido, foi a Inglaterra. Então, uma outra referência que nos ajuda a comprovar que prios também são pobres. Aqui, ó, só para vocês verem, as graxarias, né? É o resto, o resto, de material, o resto de abatedor, o resto de frigorífico, que era utilizado para a produção dessas farinhas de carne, dessas farinhas de osso. Nessas são imagens até meio pães, né? São situações epidemiológicas que requerem bastante atenção. Olha isso. É aqui, houve um acidente de trânsito e o caminhão que estava transportando aquela graxaria despejou toda aquela graxaria na rua. Né? Então, é fundamental que nós tenhamos cuidado com essas graxarias. Nesses materiais de origem animal, eles não podem mais, né? Pensando no risco, na problemática de transmissão de encefalopatia esponjiforme, né? De doença de Creutzfeldt-Jakob, esses materiais não podem mais serem utilizados, né? Para a produção de ração animal. Olha isso, olha que pãe que isso, olha a quantidade de material de resto, né? De carcaça. Então, imaginem, né? O processo de produção daquela farinha de carne, né? Por que é que ele era tão problemático? Olha isso, olha isso, esse ângulo de imagem revelando esse acúmulo nesse resto de material solto. Professor, professor não, né? Mania de sala de aula. Rian, e esse material, já que você disse que não é para fazer farinha de osso, ele é só para, deve ser só mandado para o atento sanitário, deve ser só virar resíduo? Não. Uma solução interessante é a utilização disso para a produção de biodiesel, né? Hoje, se pode utilizar esse sebo animal, esse resto de gordura animal para a produção de biodiesel, para a produção de biocombustível, né? Porém, nunca usem, né? para a produção de farinha de osso, para a nutrição animal. O diagnóstico de encefalopatia escondiforme, né? O diagnóstico desses prios é algo bem difícil, né? Porque é só uma proteína. Nós não estamos mais falando de uma célula, nós não estamos mais falando de um organismo, é apenas uma estrutura proteica. Por ser apenas uma estrutura proteica, é muito difícil de você ter metodologias de diagnóstico específico. Hoje, no Brasil, o nosso diagnóstico se baseia em técnicas de imunistoquímica, exames histológicos, realizado em material de necrópsia. Essas técnicas só podem ser realizadas pelo Ministério da Agricultura, né? E estão limitadas, obviamente, aos animais que morreram, né? afinal, são técnicas feitas com material de necrópsia. E só mostrando, uma imagem, né, de um processo de necrópsia. Então, não é tão fácil, né? Para quem já fez uma necrópsia, não é tão fácil fazer isso, né? Então, você vai ter que coletar o cérebro do animal, vai coletar o sistema nervoso central, que é o tecido principalmente afetado, né? Então, você vai ter um problema aí. Beleza? Não sei se tem ex-aluno meu assistindo aí, acho que sim, né? Os meus ex-alunos já passaram, já passaram por essa experiência comigo de fazer necrópsia. Se vocês lembram as necrópsias de gato, de cachorro, elas já são trabalhosas, imagina a necrópsia de um bobo. Imagina a necrópsia de um bobo. Pensando, né, na doença de Kreutzfeldt-Jakob, só, eu trouxe aqui os sintomas, só pra vocês verem, só pra vocês observarem a gravidade, né? Uma perda progressiva de memória, então, uma afetação do sistema nervoso central, podendo evoluir para casos de demência, né? Tem algumas situações de doenças causadas por prios, que geram sintomas muito próximos de quadro de Alzheimer avançado, espasmos musculares, né? Sempre lembrando que o músculo recebe informação do sistema nervoso. Se o sistema nervoso, ele está comprometido, né? Esse músculo acaba recebendo o reflexo dessa lesão. Sonolência, dificuldade para dormir corretamente, problema de visão, dificuldade de coordenação motora, cansaço físico, falta de discernimento, desleixo da higiene pessoal, apatia, irritabilidade, ansiedade, só pra vocês verem, né? A gravidade que a doença gera. E aí, mais uma vez, eu quero bater nessa tecla. Todas, todas as doenças associadas por prios, elas causam alterações no sistema nervoso central. Existe, inclusive, uma doença priônica, né? Associada a quadros de insônia, né? Existem quadros de insônia que estão associados a doenças priônicas, né? Então, só pra vocês lembrarem, né? que esses priôs, eles vão estar sempre gerando afetação mais grave ou menos grave, mas sempre afetações no sistema nervoso central. Aqui, só mostrando, Episódio... Eu acho que não tem nada na história da humanidade que não tenha virado episódio dos Simpsons, né? E aí tem aqui um caso, um episódio clássico dos Simpsons, né? Em que eles abrem lá uma rede de hambúrguer, e aí essa rede de hambúrguer começa a receber carne contaminada com priôs e todo mundo começa a virar um zumbi, né? Então, só pra vocês verem que os Simpsons também já se valeram da epidemiologia para construir os seus episódios. Se aparecer uma cachorra atacando, né? A pessoa que nos fala, tá tudo certo, né? Porque às vezes ela gosta de participar da aula. Então, aquela dinâmicasinha, né? Carne de boi contaminado, essa carne de bovino contaminado, ela foi utilizada na alimentação de outros bovinos. Quando a carne desse bovino era utilizada para a alimentação humana, a doença continuava sendo, continuava se espalhando. E aí, só pra gente pensar, né? A questão dos hábitos alimentares como sendo importantes vias de transmissão de doença, né? É cada vez mais importante que a gente pense isso. No impacto sanitário, no impacto epidemiológico do nosso consumo alimentar. Aqui eu trouxe só algumas imagens de cérebro, né? Aqui seria o cérebro normal, aqui seria o cérebro afetado, então só pra vocês verem a retração, né? O desenvolvimento da lesão neurológica, né? Então, aqui várias imagens de vários cérebros afetados. Ó, aqui aquelas dilatações, né? Na patologia, eu não sei se tem alguém aí que trabalha com patologia ou se é fã de patologia, patologia experimental, patologia comparada. Na patologia, né? A gente chama essas dilatações, esses espaços provocados pelos prios, pelos prios, a gente chama de espaços de visual lobby, né? São essas as lesões que tipificam esses prios. Né? Então, aqui só pra gente ver mais exames patológicos, né? Mostrando essas dilatações, mostrando essa deposição dos corpos aniláceos, então, essas estruturas que estão marcadas aqui, por exemplo, são os acúmulos, são as placas de prios que se formam no sistema nervoso central. E aí é tudo isso que vai gerar todos aqueles distúrbios, todos aqueles desequilíbrios que nós falamos antes. Ó, aqui são algumas imagens lá dos surtos, dos surtos pesados, dos surtos pesados de cefalopatia, spangiforme e bovina. Aqui, ó, eram valas gigantes nos quais os bovinos eram descartados, né? Então, deixa eu voltar pra outra imagem, ó. É uma vala em que os animais eutanasiados, em que os animais sacrificados, em que os animais mortos eram descartados lá dentro. Né? Então, olha a dimensão. Né? Olha a dimensão da doença, a dimensão do espalhamento da infundidade. Aqui, só mostrando a curva dos casos, né? Foi algo que explodiu lá na década de 90, em 1992, apenas no Reino Unido. Foram 37.280 casos, é muita coisa, gente, é muita coisa. E aí, em 1996, se começa a ter a questão da transmissão zoonótica. Ela ganhou tanta relevância que, em 1997, o Prêmio Nobel de Medicina foi dado ao pesquisador que caracterizou estes crios. O Sérgio pergunta, não tem cura ainda? Não tem, Sérgio? Não tem. Né? Pra nenhuma delas. Né? Nem pra o Scrap, nem pra o Teodosfeld Jacob, nem pro o Guru, nem pra nenhuma dessas doenças se desenvolveu metodologia de cura. Pra nenhuma delas. É bem assustador pensar nisso. É bem assustador. Prevenção da doença. Né? É basicamente, se eu penso no âmbito animal, não fornecer aos ruminantes, sejam eles quais foram as proteínas de origem animal, pra que a gente bloqueie aquela rota de transmissão. Animais que apresentem sintomas neurológicos, né? Eles devem acionar um processo de notificação. Aquilo que na dinâmica de doenças infecciosas nós aprendemos como notificação compulsória. Pra quem foi meu aluno, aprenderam isso no slide 28 do slide da aula 2 de zoonoses. E hoje o Ministério da Agricultura mantém um canal de recolhimento de denúncia a respeito dessa questão do cumprimento da legislação, a respeito dessa fiscalização da utilização de proteína de origem animal na formulação de ração. Então, hoje é terminantemente proibida a utilização dessas proteínas de origem animal na nutrição de outros animais, com exceção para colágeno, para as proteínas lácticas, mas todo o resto não pode ser utilizado. e não há tratamento, caindo naquilo que o Célio havia comentado. Nós não temos um tratamento, não temos uma metodologia terapêutica. essa é a grande estrela, mas eu ainda quero trazer algumas outras situações pontuais. Estou num curso de biologia, estou num curso que fundamentalmente prima pela diversidade, um curso que se baseia nessa biodiversidade, então eu quero mostrar os prios, as encefalopatias em outros animais. A Gabriela pergunta, você comentou sobre a encefalopatia evoluir para quadro de demência. No caso, o diagnóstico fechado só pode se afirmar pós-mortem? Porque de fato as manifestações são muito parecidas com o Alzheimer. Isso, Gabriela, você só fecha o diagnóstico de fato pós-mortem. A diferença é a progressão da doença, porque veja bem, no Alzheimer você tem uma progressão mais lenta. Então, o quadro de demência que nos remete ao Alzheimer tem uma progressão mais lenta. E para o Alzheimer você tem outros tantos marcadores genéticos que podem ser utilizados para o diagnóstico. Na encefalopatia infecciosa, na encefalopatia provocada por prios, essa progressão é mais rápida. Essa progressão é mais rápida. E aí você não teria esses marcadores genéticos de Alzheimer. Então seria uma forma de tanto clínica quanto laboratorialmente diagnosticar um quadro de Alzheimer e um quadro de encefalopatia. Além do que, do ponto de vista de sintomatologia, algumas sintomatologias vão ser diferentes. O Célio pergunta, as rações animais atuais podem estar contaminadas? Não, porque, bom, pensando nas rações que passaram por um processo de fiscalização? Não. Porque não se faz mais a utilização da farinha de carne e da farinha de osso. A repercussão da doença foi tão grande, Célio, que isso muda a palavra paradigma mais uma vez aparecendo. Isso muda a forma com que essas rações foram produzidas, são produzidas. Então, hoje não. Se acontecer, foi por algo realizado de maneira incorreta ou clandestina. mas nas rações nós não temos mais esse problema. Beleza, Célio? A Cátia pergunta, essas doenças só se propagam se você comer a carne contaminada? Isso, você precisa ingerir o tecido contaminado. Então, por isso que se tinha um temor tão grande na ingestão de carne bovina. Por isso que houve uma redução considerável no consumo de carne bovina na época. Porque é uma doença dependente de uma transmissão oral. Então, outro grupo seria esse SQUEP, mais associado a pequenos luminantes, ovinos e caprinos, que pode ser chamado de paraplexia exótica dos ovinos, tremor exótico ovino, contaminação também por via oral. As principais fontes de contaminação do tecido são a placenta, os flutos peritentais. A infecção pode provocar uma série de distúrbios neurológicos, que eu coloquei no material para vocês terem essa informação, não vou tentar no mérito, mas são uma série de distúrbios neurológicos, de estagmo, bruxismo, déficit proprioceptivo, então, são problemas bem consideráveis também. Obviamente, nada que chegue na proporção e na gravidade da vaca louca, nada que se aproxime daquilo, mas são problemas, são doenças zoonóticas, doenças priônicas, melhor dizendo, corrigindo doenças priônicas de relativa importância. Aí, o quadro de ovinos contaminados pelo scrap, aqui só mostrando a necrópsia para obtenção do tecido neurológico, e aqui uma outra recomendação de filme, um filme islandês, A Ovelha Negra, um filme muito bom do ponto de vista técnico, do ponto de vista de atuação, e também um filme muito bom para nos fazer pensar epidemiologia. Um filme que aborda um surto de squep na Islândia, Islândia, que é uma pequena ilha gélida do norte europeu, que depende bastante da alvinocultura como atividade econômica, e aí ele mostra toda uma situação a respeito de um surto de squep, de um surto de doença priônica. Então, mais uma recomendação cinematográfica para vocês. uma outra manifestação possível dessas encefalopatias seriam os gatos. Existem alguns casos pontuais de uma encefalopatia espontiforme atingindo felinos, nas quais os principais sintomas seriam alterações comportamentais e neurológicas. A morte desses animais apareceria entre três e oito semanas após o início do quadro infeccioso. E aí a suspeita é que a doença chegou nesses animais a partir da carne de bovinho contaminada. Então, quando esses animais se alimentaram de carne contaminada, a doença sofreu um salto. Aquilo que a gente fala muito em epidemiologia, o salto de espécie. O patógeno ele migra de uma espécie para outra. Por fim, pensando em animais silvestres, a encefalopatia transmissível em vições, vições que fazem parte daquele grupo dos mustelides, dos furões. A doença também tendo uma expansão horizontal e aí o canibalismo, as agressões resultantes do comportamento agressivo, do comportamento de demarcação do território, do comportamento de disputa por parceiros sexuais, faz com que esses animais acabem transmitindo horizontalmente a doença intressiva. E a via provável de infecção de início também a partir do consumo de carne contaminada. Voltando na pergunta, voltando no raciocínio da Kátia, de que essas doenças são dependentes de uma transmissão por via oral. Beleza, minha gente? Então, era esse o apanhado geral de prions. Eu dei um bom compilado para que a gente não ficasse também tão extenso. Mais uma horinha falando de prions, eu dei um bom compilado da bioquímica, das alterações estruturais, da epidemiologia das principais doenças. E o fundamental é que a gente pense que essas doenças não se dão de modo estante. É fundamental que nós pensamos, independente de estarmos no curso de biologia, ou veterinário, ou antropologia, ou biomedicina, ou biotecnologia, ou química, ou enfermagem, ou medicina, enfim, é fundamental que a gente pense que o combate a essas doenças, que o entendimento e o enfrentamento dessas doenças, dependem de visões integradas, dependem da soma de múltiplos conhecimentos, depende da soma de múltiplos saberes, e aí é por isso que é fundamental que estejamos atentos a isso. Afinal, epidemiologia é cidadania, ciência é cidadania, e, portanto, deve ser democratizada. Beleza? Era isso, e aí se tiver alguma dúvida, se alguém tiver mais alguma dúvida, mais alguma questão, eu sigo à disposição. Espero que você tenha um pouco do que me conheça. Bom dia, é a Bruna de novo, muito obrigada pela palestra, eu achei bem curioso, principalmente quando você falou do filme do Coringa, eu não tinha noção disso, o Célio mandou uma outra pergunta para você no chat, ele agradeceu, eu trouxe a resposta de uma última pergunta dele e perguntou, a proteína, perdão, a proteína prion é absorvida também pelas paredes do intestino indo através do sangue até o sistema nervoso? Sim, é o mecanismo de invasão, né, como é uma transmissão oral, a mora acaba tendo essa difusão, a difusão hematogênica, por ser uma proteína uma partícula muito pequena, né, e aí acaba chegando, acaba se expandindo e acaba chegando ao testemunho central. Pessoal, quem tiver mais alguma dúvida pode mandar no chat ou pode abrir microfone, tá bom? Fica à vontade, já já eu vou disponibilizar o formulário para a presença. Queria fazer mais uma perguntinha. Um pouco. Tudo bem? Dentro desse processo que a gente sabe que o intestino, na verdade, passa através da membrana intestinal, passa assim, no metabolismo, passa coisa, material que não é saudável, tudo mais, e vão para o sistema nervoso central, colocando pré-bióticos e probióticos, não melhora ou não beneficia ao ponto de que esses prions, por exemplo, não possam passar ou diminua a possibilidade de eles passarem para o sistema. Eu não estou falando de uma cura, né, não estou falando de uma cura, mas eu estou dizendo de uma qualidade de vida, até para quem tem mal de Alzheimer, para quem tem doenças degenerativas de mental, eles terem uma alimentação balanceada com probióticos, com pré-bióticos, com alimentação natural, se isso não vai melhorar, se isso não vai melhorar a parede, não vai deixar, vou falar assim, uma linguagem simples, ela bem capadinha e não passar esses produtos metabólicos de bactérias nocivas e o próprio prion, tem essa possibilidade? Então, para prions, não tem nada que demonstre, não tem nada que demonstre. Pensando em... Ele é muito pequenininho, ele é muito pequeno, é isso? É uma proteína muito pequena. Também, mas não é por isso. A grande questão do prion, a grande questão do prion é que é uma proteína nativa. É uma proteína nativa que só sofreu um dobramento. Por ser nativa, ela foi apresentada lá no timo como sendo uma molécula própria. E aí, o sistema imune do hospedeiro não vai reconhecer isso como algo estranho. Entende? E esse é o grande desafio do prion. A questão dos probióticos vão ser interessantes, por exemplo, pelas bactérias, porque a gente vai... vai ter aquelas questões das proteções, das bacteriocinas, enfim, da formação de biofilis do bem. Para prions, não tem nada que demonstre, mas assim, eu não acredito que seja, não acredito que vá ter um efeito. Justamente, porque o grande desafio do prion é o fato do sistema imune não reconhecer isso como uma partícula invasora. Afinal, afinal, é uma proteína própria que sofreu uma alteração de fonte, que sofreu uma alteração de dobramento, mas do ponto de vista de composição, ela é a mesma. Então, o grande desafio seria elicitar essa resposta imune. Ela é especialista em enganar, é isso. Na verdade, ela enganou o sistema. Ela é meio isso, ela se torna, ela se camufla bem, porque, na verdade, ela é uma proteína própria. Ela é uma proteína própria que sofreu uma alteração. Então, ela está muito bem camuflada do sistema de vigilância, do sistema de defesa. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. A Kátia perguntou, reformulando, no caso do contato do sangue contaminado, poderia levar à doença? Poderia, Kátia. Por exemplo, imagina você estar no laboratório fazendo um exame com o cérebro e sem querer você se envolve um acidente, com esse cérebro, com essa amostra e ele entra em contato com o seu organismo. Poderia, só é bem mais raro, só é bem menos comum, só é bem menos frequente que aconteça. Mas seria uma possibilidade. Na biologia, nas ciências biológicas, a gente nunca pode trabalhar com nunca. Então, não dá para dizer que nunca aconteceria. Então, é uma possibilidade, sim. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Eu acabei de enviar o formulário para a presença, ok? Só lembrando que ele vai ficar aberto por um curto período de tempo, tá bom? Então, por favor, e preencha as informações corretinhas, que senão depois fica difícil para a gente mandar o certificado. Tá ok? Ninguém tem mais nenhuma pergunta? Bom, então é isso. Muito obrigada, Ria, pela sua participação. Muito obrigada pela palestra também. Só lembrando que a palestra, a gente vai postar ela no nosso canal do YouTube, tá? Eu mandei o link aqui no chat também, mas se alguém precisar depois pode falar que eu mando de novo. Tá ok? Muito obrigada mais uma vez, Ria. Por nada, é precisando e estamos aqui. Obrigadinha. Boa noite, pessoal. Boa noite, bom descanso, galera. Boa noite. Boa noite.